Galera, olha só, tô tentando gravar aqui um vídeo aqui, não tá dando porque tem um caminhão aqui, ó, pra fazer uma limpeza aí de, sei lá, acho que é de esgoto, né? Aí eu não tô conseguindo gravar o vídeo, vou gravar um vídeo agora lá dentro do meu quarto. Bom, vamos lá então, pessoal, pro conteúdo. Acabei aqui de fechar a porta aí, olha só a diferença do barulho que está lá fora. Agora eu vou gravar o vídeo com mais qualidade. Bom, vamos lá então para o conteúdo. Eu venho mostrar aqui pra você um conteúdo que um usuário, um inscrito no meu canal, veio e fez uma pergunta com áudio e eu vou mostrar pra vocês aqui. Então, Diogão, eu tentei várias coisas, cara. Tentei lá fazer o blog, né, alimentar o blog, mas um ano, cara, assim, não tive resultado. Aí eu tentei por rede social, sabe? Facebook ADS, agora eu voltei, né, porque, tipo, eu tive para um tempo também, porque eu não tinha resultado, eu precisava de dinheiro, eu tive que voltar pro mercado tradicional. E fiz de novo Facebook ADS, fiz Instagram ADS, né, e pouco resultado, cara, eu acho que eu tô com dificuldade de abordar, entendeu? Tipo, no orgânico também, porque eu queria fazer o ADS e o orgânico, sabe? Mas a estrutura que eu fiz na parte do blog, cara, foi uma boa estrutura, só que já deu um ano, entendeu? Que eu paguei um ano o HostGator, sabe? E não tive resultado, então eu vou até cancelar, entendeu? Eu perdi muita coisa ali, e agora minha noiva vai me ajudar, e eu preciso de algum material, de algum estudo, né, de até um acompanhamento, porque eu quero muito viver de internet, cara. Preciso da sua ajuda. Pois é, galera, esse aqui foi um áudio meio desesperador de uma pessoa que começou a trabalhar com blog. Esses dias atrás eu gravei um vídeo falando, referente a esse assunto exatamente, de que blog não funciona. E pra quem que assistiu esse vídeo, até mesmo vou deixar nos cards, ou vou deixar no final desse vídeo aqui, que vai aparecer na tela aí, tela final, E eu falei o seguinte, nesse vídeo do blog, eu falei que o blog não funciona para pessoas que estão iniciando no marketing digital. Essas pessoas que não têm muito conhecimento. Porque ela vai construir uma estrutura, pode ficar até bonitinho, legal, tal, só que não vai dar certo pra ela. Porque é uma estrutura no qual precisa de muito tráfego, e atualmente o blog caiu no desuso um pouco, né? Porque, na verdade, as pessoas gostam muito mais de ver um vídeo do que ler um artigo, ou ver um blog lá, ou algo do tipo. Não estou falando aqui que o blog não funciona, tá, galera? Pode funcionar, só que pra quem que tá trabalhando como iniciante, eu não recomendo. Porque pode acontecer exatamente nesse áudio aqui que eu mostrei pra vocês. Essa é uma prova de um inscrito meu, do meu canal, que ele veio falar comigo totalmente desmotivado, totalmente descrente de que isso vai dar certo pra ele. Só que, por isso que eu alerto, galera, cada um de vocês, falo, galera, siga minhas orientações, não faça algo que eu não oriento, tá? Por exemplo, quem que tá começando no marketing digital, eu falo assim, ó, não comece com o blog, porque você vai se frustrar, porque os resultados demoram muito. E, como aqui ele falou, demorou um ano, pessoal, um ano, pra ele não ter nenhum resultado. Eu não sei se ele teve o resultado que ele falou aqui, mas, pelo que eu entendi, ele não teve nenhum resultado com o blog, você entendeu? Ele fez uma estrutura top, que ele falou. Então, infelizmente, ou felizmente, né, eu estou aqui pra alertar você que isso não dá mais certo, tá, galera? Pra quem que tá começando atualmente, eu sempre oriento pro pessoal começar com o canal no YouTube, fazer vídeos de conteúdo. Aí cai naquela questão, ah, mas não quero me mostrar na frente da tela aí, falando na frente das câmeras, eu tenho vergonha. Mas, pessoal, é o seguinte, a sua vergonha é maior do que a sua vontade de ter sucesso ganhando dinheiro pela internet? É igual, no final desse áudio aqui, ele falou assim, cara, eu quero viver de internet, eu preciso viver de internet, sabe? É um desejo dele. Então, nesse áudio aqui, que até eu vou usar de exemplo, e que eu posso deixar pra você, comece a trabalhar com o YouTube. Eu sei que muitas pessoas vão dar dislike ou não vão gostar disso, porque constantemente eu falo isso no meu canal no YouTube. Mas essa é uma prova de uma pessoa que falou que não está dando certo pra ele, tá? E é isso que eu quero passar pra vocês, pessoal. De que quem que tá começando com marketing digital, não comece com o blog. Existem uns treinamentos aí que eu indico que ensinam a trabalhar com o blog? Existe. Só, galera, siga minhas orientações. Comece a trabalhar com canais no YouTube, vídeos no YouTube. E o meu próprio treinamento, eu ensino exatamente isso, pra você abrir o seu negócio com o YouTube, tá? Faça vídeos, canais no YouTube, que vai fazer vendas pra você, tá? Que com certeza você vai conseguir resultados. E tudo no início, pessoal, você não vai ter resultado inicialmente muito rápido. Tudo tem uma questão de tempo, até você construir a sua estrutura, que seria igual ele falou aqui, ele precisou de tempo pra poder construir uma estrutura, só que depois você vai ter resultados, você entendeu? Eu tenho um canal no YouTube que eu abri, não faz tão recentemente, mas atualmente eu nem quase mexo nesse canal aí. É um canal também de finanças, de ganhar dinheiro pela internet, galera. Então, ó, pra quem que tá falando, mas construir um canal no YouTube de ganhar dinheiro na internet é difícil e tal. Mas, galera, eu construí um canal no YouTube do zero. E atualmente, se eu não me engano, a minha primeira venda, acho que começou com 1.200 inscritos, mais ou menos. E 1.200 foi, tipo assim, muito rápido que eu alcancei, porque foram vídeos que eu fiz na internet, coloquei e subi lá, que de certa forma deu uma certa repercussão, né? As pessoas procuraram, acharam interessante se inscrever no canal, e 1.200 já conseguiu minha primeira venda. Aí depois, eu fui fazendo mais vídeos, mais vídeos. Atualmente, se eu não me engano, acho que tem quase 2.000 inscritos. E olha lá que eu nem faço tanto vídeo pra esse canal, hein? Então, pessoal, eu quero deixar bem claro pra você que o blog, inicialmente, pra quem que tá começando, eu não oriento. Comece a trabalhar com canais no YouTube, com vídeos de YouTube. Porque dessa forma, sendo vídeo review, vídeo de canal de nicho, independente de qual for, comece com o YouTube, tá? Esquece esse negócio aí de ficar fazendo publicação, igual ele falou, redes sociais aí, galera. Isso não dá mais certo. Ficar publicando em grupinhos aí do Facebook, não dá mais certo. Então, comece com canais no YouTube, ou vídeos no YouTube fazendo vídeo review. Você pega um produto lá, sei lá, um curso, ou um treinamento, alguma coisa do tipo, ou alguma coisa, um e-book aí que vai fazer a pessoa emagrecer. Fala, fala sobre esse produto, né? Tente ser um pouco mais criativo e diferenciado da galera aí que faz um vídeo review bem básico aí e tal. Fala também algumas coisas contra, né? Seja real mesmo e passe essa confiabilidade pra sua audiência que você vai ter mais certeza que você vai vender como afiliado, tá? E esse é um grande exemplo pra você que ainda tem esse negócio na cabeça. Ah, mas eu quero começar com um blog porque eu não quero aparecer na internet. Dá pra gravar vídeo sem aparecer também, tá? Então, o vídeo, ele é muito mais forte do que o próprio artigo, tá? Um artigo, ele vem pra complementar. Pra as pessoas que, por exemplo, ah, eu vou fazer um artigo pra poder atrair tráfego no meu vídeo. Aí beleza, isso sim é válido. Só que fazer um artigo pra atrair pessoas, pra poder comprar o seu link de afiliado, atualmente é muito difícil, tá? Bom, galera, esse daqui foi um vídeo aí, eu tô gravando num ambiente meio diferenciado, no meu quarto, tá? Porque lá fora, como mostrei no início aí do vídeo, tava um barulho lascado lá. Tinha um caminhão lá limpando, um caminhão de esgoto lá, fazendo limpeza no prédio. Então, infelizmente, não deu pra gravar um vídeo de qualidade. Agora, aqui no maior silêncio aí pra vocês, eu tô gravando esse vídeo aí. E espero que eu tenha ajudado você, tá? Pessoal, não ligue não, tá? Esse meu ambiente aqui diferenciado. Mas, se você gostou do vídeo também, deixa o seu like. E se você gostou também da minha sinceridade e gosta dos meus conteúdos e não é inscrito no canal, já se inscreva também e esteja acompanhando cada vídeo que eu estou subindo no canal. E lembrando, pra você acompanhar 100%, é só você ticar o sininho cinza ao lado pra você receber 100% das notificações de cada vídeo que eu subo aqui no meu YouTube, tá? Bom, galera, fico por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.